Olá, eu sou a Vânia, venho do palo de leitura da Quinta do Conde e no âmbito do projeto Falar de, este ano escolhi o livro O Conde da Baleia. Este livro, de forma poética e fantástica, como explora toda a beleza do fundo do mar, para nos confrontar com o que a poluição nos tira. O objetivo é com que as crianças se sintam mergulhadas nesta história. No âmbito dos ODS, vamos falar de como conservar e usar de forma sustentável os oceanos. No âmbito dos ODS, vamos falar de como conservar e usar de forma sustentável os oceanos. No âmbito dos ODS, vamos falar de como conservar e usar de forma sustentável os oceanos. ODS, vamos falar de como conservar e usar de forma sustentável os oceanos.